Xiii Quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagadim Lagadim, lagadim Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadim, lagadim Se você quiser pode dançar lagadim Lagadim, lagadim Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadim, lagadim Até o chão, vá! Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, se prepare pra subir Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Rádio de pilha lá na Ramboa Tá focando esse sucesso? Se espalhou na cidade A galera todinha já sabe Dançar um lagadim Ou se você quiser pode dançar lagadim Lagadim, lagadim Vai no balanço do vento dançando gostosinho E a minha vida só lagadim Mas se você quiser pode dançar lagadim Lagadim, lagadim Vai no balanço do vento dançando puritinho E a minha vida só lagadim E a minha vida só lagadim Let your body lose, let your body lose Bring your arms around and you have to lose Oh, 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 oh Eu já falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagartinho, lagartinho No balanço do vento dançando gostoso Lagartinho, lagartinho Se você quiser pode dançar lagartinho Lagartinho, lagartinho No balanço do vento dançando bonitinho Lagartinho, lagartinho Até o chão, vai, vai Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe Dançar o lagartinho Se você quiser pode dançar lagartinho Lagartinho, lagartinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagartinho, lagartinho Se você quiser pode dançar lagartinho Lagartinho, lagartinho Vai no balanço do vento dançando bonitinho Lagartinho, lagartinho Se você quiser pode dançar Pode dançar, pode dançar E venha, venha dançar o lagadinho Venha, venha, venha dançar o lagadinho